Olá, meu nome é Renata Macedo Rangel, sou advogada especialista no direito do trabalho e hoje nós vamos falar sobre o decreto tão esperado publicado na data de ontem, o decreto 10.422. Antes de falar do decreto, vamos recordar que a medida provisória 936, que instituiu o programa emergencial de emprego e renda, possibilitou firmar acordo de redução de jornada e salário e suspensão temporária do contrato nesse período de pandemia, em razão do coronavírus. A medida provisória, então, foi convertida em lei na semana passada, a Lei 14.020. Além de ratificar a possibilidade de firmar contrato de redução ou de suspensão, trouxe outras novidades interessantes. Porém, ficou dependendo de um ato presidencial, de um decreto, para que houvesse a possibilidade de prorrogar os contratos, seja de redução, seja de suspensão. Para que não haja dúvida, vamos citar exemplos aqui. Pois bem, o decreto possibilitou prorrogar por mais 30 dias. Então, se a medida já possibilitava firmar acordos por até 90 dias, o decreto, então, assim, dispôs que é possível prorrogar por mais 30, completando os 120 dias. Ou seja, se você, empregador, já suspendeu o contrato do seu funcionário por 60 dias, você vai poder prorrogar por mais 60 dias essa suspensão, completando, assim, 120 dias. Se você já se utilizou de 90 dias de acordo de redução de jornada, vai poder se utilizar de mais 30 dias de redução ou 30 dias de suspensão, sempre fazendo essa conta de 120 dias. O que possibilita suspender por 120 ou reduzir por 120. Ah, mas eu mesclei essas possibilidades, eu fiz suspensão de 60 e redução de 30. O que eu posso fazer agora? Você poderá ou suspender por mais 30 ou reduzir por mais 30, completando, assim, 120 dias. Não haverá possibilidade de ultrapassar esse prazo, porque o empregador web também nem vai aceitar. Não tem essa disposição no decreto. Então, se você tiver alguma dúvida, consulte o seu departamento jurídico ou o seu IRH para que não tenha problemas no futuro de devolução de valores ou de indeferimento de benefício. Era o que tínhamos para hoje, novidade jurídica da semana. Até semana que vem.